Estou aqui, rapaz, trabalhando agora. Assim que eu sair aqui do trabalho, viu, que eu estou aqui na vigilância aqui, da quebrada aqui, viu. Hoje eu sou o comandante aqui da quebrada, viu. Pronto, assim que eu sair, assim que eu sair, eu dou um retorno aí, viu. Beleza? Está valendo. Ei, rapaz, tu não tem medo de morrer não, é, velho. Chegar assim, abordando o chefe assim, rapaz. Abordando o chefe assim da quebrada, rapaz. Tu não tem medo de morrer. R$20,00 eu não tenho R$20,00 não, porque eu estou liso, é beijo, né. Estou liso? Estou liso, eu não tenho dinheiro não, rapaz, estou dizendo a tua. Não, não tem R$20,00 aí. Eu não tenho, rapaz, eu não tenho não, estou dizendo a tua. Valeu. Valeu, vai embora, que eu pera a paciência. Minha, velho, o que, rapaz? Cuida. Valeu. Valeu, vai embora, que eu pera a paciência. Minha, velho. Minha, velho, o que, rapaz? Suida. Valeu.